A questão da Fundação Carlos Chagas, aplicada em um concurso de 2005. Cinco livros de assuntos distintos, português, matemática, lógica, informática e história, devem ser empilhados, obedecendo as seguintes condições. O livro de lógica deve ficar acima do de história e imediatamente abaixo do de informática. O livro de matemática deve ficar acima do de português, mas não encostado nele. O livro de português deve ficar imediatamente abaixo do de lógica. Se forem obedecidos todos os critérios estipulados, o livro que ficará no topo da pilha será o de português, informática, matemática, história, lógica. Bem, para fazer essa questão, eu vou aqui desenhar... Vamos supor que eu vou colocar esse livro em cima de uma mesa, certo? Vou aqui desenhar uma mesa. E, como eu não sei quem é o livro que fica exatamente sobre a mesa, eu vou colocá-los um pouco suspensos, para que a gente tenha espaço para colocar um livro entre dois livros ou abaixo de outro livro, perfeito? Então, vamos aqui chamar os livros pela sua primeira letra. P de português, M de matemática, L de lógica, I de informática e H de história. Bem, vamos reler o anunciado da questão para fazê-la. O livro de lógica deve ficar acima do de história. Então, vamos supor, livro de lógica acima do de história, certo? Como eu não sei se ele está imediatamente abaixo de história, abaixo de lógica, então eu vou deixar um pequeno espaço aqui. e imediatamente abaixo do de informática. Olha bem, o livro de lógica, ele deve ficar acima do de história, imediatamente abaixo do de informática. É o livro de lógica que fica imediatamente abaixo. Muito cuidado com o enunciado. Aqui nós temos a partícula E. Então, o livro de informática, ele ficaria aqui, perfeito? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, né, e dizer que eles estão juntos, perfeito? Ou seja, não há nenhum espaço entre eles. Estão juntos. Então, relendo aqui. O livro de lógica deve ficar acima do de história, está acima do de história, imediatamente abaixo do informático. Está abaixo. A próxima opção. O livro de matemática deve ficar acima do de português. O livro de matemática deve ficar acima do de português. Mas não encostado nele. Bem, então nós temos aqui uma situação, eu não vou colocar aqui exatamente aqui, nessa linha vertical, que vai ficar um em cima do outro. Eu vou colocar bem aqui para analisar. O livro de matemática deve ficar acima do de português. Então, matemática deve ficar acima do de português, perfeito? Nós estamos fazendo aqui uma análise auxiliar. Mas não encostado nele. Ou seja, eles não estão juntos. Eu não coloquei aqui essa seta de juntos, certo? Como eles também não têm essa seta de juntos entre L e H, que seria a lógica histórica. Perfeito? Então, o livro de matemática deve ficar acima do de português, mas não encostado nele. Está aqui, nessa posição auxiliar. O último, aqui, diz o seguinte. O livro de português deve ficar imediatamente abaixo do de lógica. Bem, o livro de português imediatamente abaixo. Ora, se o de português tem que ficar imediatamente abaixo do de lógica, veja bem, ele tem que ficar aqui. Perfeito? E esses dois aqui, por exemplo, lógica e português, eles também estariam juntos, obedecendo essa mesma regra que eu fiz para informática e lógica. Então, vamos reler. O livro de português deve ficar imediatamente abaixo do de lógica. Então, o português ficou. Se for obedecido a todos os critérios, ele ficará no topo da pilha. Olha bem, mas eu sei que o de matemática está acima do de português, mas não encostado nele. Ora, se este português está encostado do de lógica, e o de lógica está encostado em informática, se o de matemática está acima do de português, ele só pode ficar lá em cima. Porque ele não pode ficar entre informática e lógica, entre lógica e português. Então, ele tem que ficar lá em cima. Bem, o que é que o examinador ou a examinadora pergunta? Se forem obedecidos todos os critérios estipulados, o livro que ficará no topo da pilha será o de? Ora, está aqui. Descobrimos. É o livro de matemática. Portanto, a resposta B de bola. Agradeça a atenção. Continue a avaliar nosso canal. A colocá-lo como sua preferência. A se inscrever em nosso canal. E a mandar seus comentários. Tchau, tchau.